Ângelo Rodrigues, como nunca ouviu, revela gravações de cenas eróticas. Ângelo Rodrigues está a fazer sucesso como um dos protagonistas da série brasileira Olhares Indiscretos, que estreou na Netflix a 1º de Janeiro. A série, caracterizada pelas suas cenas ousadas. No deserotismo, está a ser um sucesso um pouco por todo o mundo. Agora, o ator levanta mais um bocadinho o véu e acaba de revelar alguns excertos das gravações das cenas eróticas que tem protagonizado. E aconselha, é uma minissérie imprópria para cardíacos, mas guardarei segredo se pretenderem arriscar. Ângelo Rodrigues contra cena com a bela atriz brasileira Débora Nascimento. As cenas entre ambos têm deixado público a salivar. Olhar indiscreto é ótima para binge-watching, isto é, para maratonar sem olhar para trás. Não são 42 KPMs como a prova olímpica, mas é possível que transpirem na mesma proporção. Sintomas de quem já assistiu incluem tonturas, suores e calafrios, revela ainda o autor. Não se esqueçam de apertar os cintos, porque a viagem vai ser alucinante. E quem diz cintos? Diz jesherpes, corpetes, bandanas, gargantilhas, o que for preciso para suster a respiração. Vírgula finaliza, deixando-os seguidores curiosos com o que poderão vir a assistir. Veja ainda na nossa galeria algumas das imagens desta série para maiores de 18 pés. No entanto, o ator correu o risco de não ficar com o papel, devido às sequelas da infeção grave que teve na perna em 2019 e que o deixaram, na altura, em risco de vida. Numa conferência de imprensa ocorrida durante este mês de janeiro, depois de ter regressado de uma viagem de cinco meses ao Alasca, Nepal, Camboja e Tailândia, Ângelo Rodrigues falou das dificuldades pelas quais passou para conseguir o papel na série. Não porque o trabalho não correspondesse às suas aptidões, mas porque no momento do casting estava em convalescência e não queria que a realizadora percebesse. O convite surgiu em maio de 2021, no dia em que chegava à casa da minha décima cirurgia. Tinha acabado de ser operado de urgência a uma questão que não tinha ficado bem resolvida. E no dia em que estava a vir para casa, o meu agente brasileiro disse-me que tinha um casting. Tinha 48 horas para entregar uma self-tap. Como tinha vindo do hospital, estava com uma perna com ligadura de ligada a uma máquina de vácuo. Além disso, estava com duas muletas, contou Ângelo Rodrigues. O que pensei foi, não consigo andar, mas não vou desperdiçar esta oportunidade. Fiz duas cenas sentado e a terceira também. E na quarta cena, precisava de estar de pé. Coloquei a câmara de baixo para cima e perto de uma cadeira. Baixei as muletas. Apoiei-me na cadeira e sentei-me. No dia seguinte, o meu agente liga-me a dizer que a diretora tinha adorado o casting e que faltava a resposta da emissora. Continuou. O problema é que a emissora pesquisou o nome de Ângelo Rodrigues na internet e percebeu que este não estava com a sua condição física a 100%. Mas a verdade é que o ator acabou por conseguir ficar com o tão badalado papel. Agora o ator está a fazer sucesso por todo o mundo. As cenas escaldantes são um motivo de constante falatório nas redes sociais. e-mails.